Olá, muito bom dia! São 10 horas e 55 minutos na capital amazonense. Seja muito bem-vindo à edição desta sexta-feira do Agora, o programa da sua comunidade. Na sexta-feira o Agora é sempre muito especial e conta, é claro, com a sua participação e audiência. Ligue para a gente, 3307-3951 e 3307-3952 e interaja por meio do nosso número do WhatsApp. Esse é fácil. Olha só, presta atenção. 981-16-3529. Manda aquela foto bacana aqui para a equipe do programa da comunidade. Faz que nem meu amigo Ricardinho, que hoje foi flagrado, trabalhando nos estúdios e que daqui a pouco, é claro, nós vamos mostrar aqui na tela. Sua foto de onde você estiver assistindo o programa agora, manda que na sexta do Agora a gente exibe tudo aqui na tela. Você que está ligado com a gente em Parintins, obrigado toda a Parintins pela audiência. Você recebe o nosso sinal aí em Parintins pelo canal 22. É sempre bom lembrar, né, meu amigo Carlinhos, tudo bem? Sempre bom lembrar que em Parintins tem a edição local do Agora, o Agora Parintins, no comando do sempre muito competente Tadeu de Souza, toda a sua equipe. Alô, meu amigo Paulino, o meu querido Isiel Pimentel, o rei de Parintins que não tem para ninguém. O Isiel comanda lá, feito o seu Carlinhos que comanda aqui também com a gente. Você que nos assiste em Tefé pelo canal 28, alô Tefé, obrigado pela audiência. Com a Ari em peso também assiste o programa agora, o programa da comunidade. Lá a gente chega pelo canal 25. São 10 horas e 57 minutos. Quero dizer para você, meu amigo, que está chegando a hora, está chegando a hora do Agora é Festa. E lá você sabe, a gente vai fazer o sorteio dos Semanas Premiadas. E para concorrer é muito, mas muito fácil. É só comprar o seu Agora em mais de mil pontos de vendas em toda a cidade de Manaus. O Agora só custa 50 centavos. Aliás, eu prefiro dizer que não custa nada. Porque você fica bem informado, tem acesso a todas as informações, a todas as notícias de polícia, de comunidade, de política, de esportes. E além de tudo isso, quer mais? Todos os dias a gente sorteia aqui 100 reais. O prêmio está acumulado nesta sexta-feira. Se não chegar até a hora do sorteio, o ganhador, pode ter certeza, serão 500 reais sorteados nos estúdios do Agora. Semanas Premiadas é uma promoção do nosso Agora Impresso que o seu Carlinhos está trazendo aqui para mim rapidamente. Seu Carlinhos gosta do Agora Impresso. Fala a verdade, Carlinhos. Uma beleza, né? Seu Carlinhos já trouxe aqui, olha. Estou exibindo aqui para você a primeira página do nosso Jornal da Comunidade, o Agora Impresso, que está aí no detalhe para você acompanhar. Além de ficar muito bem informado, você ainda limpa a vista. Essa que é a verdade. Valeu, hein, Carlinhos? Você ainda limpa a vista. Página 24, Rita Matos. Hoje é sexta-feira. Hoje pode, viu, Carlinhos? Hoje já falei com a patroa lá. Está tudo certo. Hoje eu posso falar da página 24 sem nenhum risco, sem nenhum problema. Agora impresso em mais de mil pontos de venda na cidade de Manaus. Para quem usa óculos, para quem está com a vista meio embaçada, meu companheiro. Está aqui na minha mão. Esse aqui eu vou mandar especialmente, especialmente para o meu amigo Eduardo Asfora. Pega aqui, Carlinhos. Pega aqui e leva para o Eduardo que daqui a pouco a gente vê qual vai ser a reação dele ao vivo no programa. Agora ele vai querer ler. Chega aqui, chega aqui pertinho. Na verdade, tu que ficou interessado, né? Não. Não, a gente tem que falar porque a profissão não manda nos fazer isso, falar, né? Mas é o que a gente tem que olhar, mas não tem que o coração sentir. Vai para Agora é Festa? Para Agora é Festa? Você vai? Não sei. Se eu for convidado, eu posso estar lá, né? Mas você não é convidado, você é intimado aí. Você é peça fundamental do Agora é Festa para dançar ali nos bastidores, igual você sempre. Pode ser? Pode ser. Agora é Festa, seu Carlinhos, lá com a gente? Pode sim, pode ser. Que maravilha, hein? Vamos estar lá fazendo aquela alegria, levando o que é de melhor, música. E, Carlinhos, será que sai mais um prêmio para o Jorge Teixeira? Pessoal da Zona Leste é pé quente, né? Rapaz, Jorge Teixeira nunca viu um bairro para ter sorte igual o Jorge Teixeira. Já saíram dois prêmios lá para a Rua Malvarisco, está lembrado? Rua Malvarisco. E ontem a gente recebeu a ganhadora do Sazon aqui, né? Exatamente. Jorge Teixeira também. Alô, pessoal de São José, Armando Mendes, vamos reagir, meu amigo. Grande vitória. Grande vitória, nova vitória, está assistindo pelo telão. Mandaram até uma foto, ela mandou uma foto para a gente, sabia? Daqui a pouco a gente vai mostrar no programa e também receber a foto do telespectador. Quero que você anime o dia do querido Eduardo Asforo. Ele estava tão tristinho, ele vai gostar. Vai ser legal porque o Santos dele ganhou. Ah, é? Ganhou de 3 a 1. Então, um ótimo motivo. Um ótimo motivo. Bom dia para você, bom trabalho, Carlinhos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Ainda nesta edição do programa, agora nós vamos trazer destaques como esse aqui, olha. Coloca na tela. 240 quilos de cocaína pura. Foram apreendidos pela Polícia Federal no Rio Solimões, nesta lancha que estava nas proximidades do município de Iranduba. É destaque de polícia que você acompanha outras 4 pessoas. Foram presas, aparentemente uma lancha acima de qualquer suspeita, transportando turista. Não era nada disso. Caso caiu, Polícia Federal, por meio do serviço de inteligência, chegou lá e apreendeu mais 240 quilos de drogas. Tem outro destaque de polícia que você acompanha com a gente. Olha só essa imagem. Olha a quantidade de drogas. Quando a gente observa essa imagem assim, imagina, não, são traficantes de drogas. Aí eu digo para você uma coisa. Sim, são traficantes de drogas, mas conhecidos como ladrões de padaria. A polícia prendeu eles, dois homens, dois menores apreendidos. E ainda apreendeu essa enorme quantidade de drogas logo depois que eles cometeram um assalto. São ladrões versáteis, né? Além de cometer assaltos, também praticavam tráfico de drogas. É destaque de polícia que a gente traz também nesta edição do Agora, que ainda destaca para você uma execução na zona centro-oeste de Manaus. Um homem é morto a tiros violentamente lá no Campos Elíseos e a polícia investiga a hipótese de acerto de contas devido à ligação dele com o tráfico de drogas. O Agora também traz informações direto da zona leste no Distrito 2, um galpão de recicláveis que pegou fogo na manhã de hoje. Logo no início da manhã, o Corpo de Bombeiros teve grande dificuldade para controlar as chamas. E o pior de tudo isso é que a fumaça tóxica que saía desse galpão e desse incêndio acabou se espalhando pela área residencial ali da zona leste da capital, principalmente Nova Vitória e Grande Vitória. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o impacto ambiental e o controle das chamas realizado pelo Corpo de Bombeiros, como você observa nas imagens. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa, denuncia e interage pelos telefones. São 11 horas e 2 minutos. Estamos já na contagem regressiva para o Agora é Festa no dia 26 de setembro. Você já sabe, temos um encontro marcado lá na Avenida Itaúba, entre o Jorge Teixeira e o João Paulo. E é sempre bom contar com você. É sempre bom abraçar cada um dos telespectadores, receber aquele carinho e transmitir também carinho a você que é eleitor do Agora Impresso, a você que é telespectador do programa Agora. Agora, essa grande festa é feita para você que está aí do outro lado. E toda vez que nós realizamos o Agora é Festa na Zona Leste, para mim em especial, é um motivo de muita, muita alegria poder interagir com a nossa audiência e com uma das zonas mais calorosas de Manaus. Para tornar o Agora é Festa ainda melhor, nós faremos o sorteio de 30 mil reais em uma motocicleta a zero quilômetro. Queria que o Cristiano colocasse aqui na tela a foto da motocicleta. Não é brincadeira não. O seu Carlinhos me disse que vai fazer a revisão completa, calibrar os pneus, trocar o óleo, não precisa, que é nova, né Carlinhos? Não precisa trocar o óleo, só precisa encher o tanque para o ganhador que vai sim, certamente, estar lá com a gente na Zona Leste de Manaus, em mais uma edição do Agora é Festa, que tem muita, muita, muita atração musical. Uma delas, participa com a gente nesta sexta-feira aqui no Agora, Pegada Sertaneja, para começar o programa com muita música. Obrigado pela audiência! Bom dia, sui de 14, hein? Marcos, eu tenho que pegar a de semana. E vai ver, e no frio é maior, quando não for mais seu cobertor. Vem ouvir minha voz dizer, já é hora, acorda, amor, ainda é tempo pra nós. Teu lugar é aqui, nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim, briga, separa. Quebra a cara e volta a ver, que sem o outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua testemunha. Janta luz de vela, champanhe com cereja, e a vida inteira o nosso amor de sobremesa. De suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua testemunha. Janta luz de vela, champanhe com cereja, e a vida inteira o nosso amor de sobremesa. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Janta luz de vela, champanhe com cereja, e a vida inteira o nosso amor de sobremesa.